E aí gente, é, gente eu trabalho com redes e eu passando aí nas redes sociais vejo como se diz, é, muitos vídeos, comentários com ofensa aí aos, aos nordestinos, às pessoas que vendem rede. Gente, eu trabalho com rede, com muito orgulho, é um trabalho digno e muitos, aliás, perdão, a menoria falando que a gente agora, porque a gente trabalha no norte, sudeste, sul do Brasil, porque nós temos o direito que somos, nós nordestinos, temos o direito também de ir e vir para qualquer região e parte do Brasil. Então, gente, tem alguns dizendo que a gente vai ter que vender as nossas redes, é, no próprio nordeste. Mas, essa pessoa creio que é mal informada, porque o nordestino também é brasileiro e nós temos o direito de ir e vir a qualquer parte do Brasil, né gente? Então, fica aqui, é, a minha indignação, é, por, essas pessoas que, infelizmente, por motivo de política, não sabem o que dizem. Como Jesus disse, perdoe, Senhor, essas pessoas que não sabem o que dizem, né? Então, é isso, gente. Olhe na identidade de cada um, a gente tem o direito de percorrer e andar todo o território nacional. No nosso RG tem isso. Então, fica aqui, a minha indignação, é, com essas pessoas, a minoria, claro, mas sem educação, porque para ter educação, não precisa ser formado, não. A educação vem do berço, vem dos seus pais, né gente? É, para você ser uma pessoa educada, não precisa estudar, não. Tem muitas pessoas, aliás, tem pessoas que são formadas, mas, infelizmente, não são educadas. Então, fica aqui, é, o meu apelo a essas pessoas que não sabem o que dizem. Primeiramente, escute mais e fale menos. Nós, nordestinos, somos sim trabalhadores, com orgulho. Nordestino, foi o que construiu São Paulo e Brasília, porque se não fosse os nordestinos, creio que não existia esses dois estados, né? Então, valeu gente, um grande abraço do Aranha Oficial.